Fala galera da Joinville Games, hoje eu tô aqui com um assunto mais sério aqui pra vocês, que hoje é uma dica de como melhorar a sua privacidade na sua conta do Playstation 4. É isso aí, quer evitar que aquele cara que você nunca ouviu falar na vida, nunca conheceu, te mande aquela mensagem nojenta depois que ele ganhou de você em algum jogo, tirando sal de você ou até mesmo te xingando? É muito simples, você pode fazer isso e deixar com que a sua conta só tenha contato com a conta dos seus amigos da PSN. Então, vamos lá, vamos descobrir como é que a gente faz isso pra proteger muito mais a sua conta. Então galera, estamos aqui agora no Playstation 4, como vocês podem ver, e vamos dar uma olhada como a gente faz pra mudar essas configurações aí de privacidade, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é alugar na sua conta, é óbvio, já estou alugado aqui na minha, e daí é muito simples, você vai vir aqui em cima, como sempre a gente fala aqui no vídeo de dicas, né? Vai vir aqui em configurações, e quando você entrar aqui, você vai ter que entrar aqui em gerenciamento da conta, tá vendo ali? Ao entrar aqui, você vai ter algumas dessas opções, tal, e aqui você precisa vir pra configurar a sua privacidade, e óbvio que é na configurações de privacidade. Ao você entrar aqui, como vocês podem ver aqui, o Play vai dar uma carregadinha, e daí ele vai entrar aqui nessa tela, tá? Ele pode pedir pra você colocar a sua senha de novo, caso você não tenha alugado há algum tempo, tá? Então é só você colocar a sua senha aí da sua conta da Playstation, tá? Isso não é muito incomum, dependendo de quanto tempo você demora pra ter relogado aqui no Play, né? Ter colocado a sua senha, ele vai pedir pra você botar a sua senha de novo, então coloca a sua senha de novo, e daí você vai ter essas opções aqui, ó, jogos barra mídia, amigos barra conexões e informações pessoais barra mensagens, tá? Então, você pode vir aqui em todas, eu vou entrar aqui no jogos e mídia, e dentro aqui delas você tem todas as suas atividades, né? Todas que você pode fazer, você tem atividades, você tem troféus, jogos ocultos, jogos, solicitações pra assistir e músicas, né, cara? Você pode ver aqui que no meu eu tô aqui em atividades, somente amigos, só meus amigos podem ver o que eu estou fazendo no Playstation 4, Troféus, eu deixo aqui liberado pra qualquer pessoa, tá? Se eu quiser mudar, eu clico aqui, e daí tem aqui a opção, ó, qualquer pessoa, amigos de amigos, quer dizer só amigos dos seus amigos, né, ali dentro da Playstation, somente amigos, é só os seus amigos, só os caras que você tem adicionado como amigos, e ninguém é ninguém, ninguém, não tem muito como explicar o que é ninguém, né? Mas é isso aí, troféus, eu deixo qualquer pessoa, é só quem tiver acesso à minha conta e tá de boa, jogos ocultos, eu não sei muito bem o que é jogos ocultos, Mas tudo bem, tá aí escrito pra você na tela, você pode ler, jogos, pra quem pode ver os jogos que eu tenho, tá aqui amigos de amigos também, solicitações pra assistir, é pra assistir os jogos que eu estiver jogando, tá? Por exemplo, eu tô jogando lá, PS, sei lá, o cara quer assistir, eu jogando, porque alguns jogos dão essa opção pra você, né? Então, qualquer amigo pode, somente os meus amigos podem fazer essa solicitação, e pra ver as músicas que eu estiver ouvindo também, somente amigos. Depois a gente tem a mesma coisa aqui em amigos barra conexões, quem pode te enviar pedido de amizade, eu botei aqui, é que somente, é, na verdade quem pode ver os meus amigos, né? Pedido de amizade aí embaixo, desculpa. Quem pode ver os meus amigos, somente quem for já meu amigo, tá? Quem pode me enviar pedido de amizade? Qualquer pessoa. Quais jogadores que me seguem, né? Pra ver quem, quantas pessoas estão me seguindo, eu botei aqui qualquer pessoa. Lista dos seus seguidores, qualquer pessoa também pode ver. Lista de jogadores que você segue, somente amigos. Convites para equipes, somente amigos podem ver os meus convites para equipes. E jogadores que eu talvez conheça, ninguém. Aqui são as opções do nosso querido PlayStation 4. E informações pessoais, o que eu acho que é o mais importante aqui, ó. Nome verdadeiro na pesquisa, que você tem que colocar o seu nome real, né? Aí na sua conta do PlayStation, então ninguém pode ver essa informação minha. Nome verdadeiro na lista de amigos, também ninguém pode ver. Nome verdadeiro nos jogos, ninguém pode ver. Disponibilidade móvel, quer dizer que os caras vão ver se eu tô ou não logado, né? Aqui no videogame e tal, eu deixo invisível pra ninguém ver. Mensagens, quer dizer que qualquer pessoa pode me enviar mensagem e tal. Eu deixo aqui qualquer pessoa porque eu não vejo problema nisso. Mas se você não quiser, se você quiser que só os seus amigos te enviem mensagem, você entra aqui e bota aqui, somente amigos, tá? Então, bem de boa aí, se você quiser evitar algum tipo aí daquilo que eu falei no começo, né? Pessoas que sejam um pouco mal educados aí quando você tá jogando um jogo, daí ele te manda uma mensagem ofensiva e tal. Eu não tenho problema com isso, mas se você tiver, você pode ir aqui e aumentar a sua segurança, a sua personalização aí da sua conta, né? A sua configuração de privacidade. Eu deixo aqui normal, mas você pode mudar, é bem simples de você mudar. E também aqui marcações, que é quem pode te marcar. Essas coisas de rede social, né? Eu acho que eu nunca vi ninguém usar muito isso aqui, mas tá aí, você pode também fazer essa mudança. Então, é isso, é bem simples. Você pode aí escolher o que você quiser. Se você quiser deixar que ninguém possa ver nada da sua conta, você tem essa opção e é muito fácil, é muito fácil de achar, muito fácil de você mudar. E tá aí, essa era a dica pra você deixar o seu console aí, a sua conta, muito mais segura. Então é isso aí, galera. É isso aí, se você não quer sofrer bullying online, como a gente costuma sofrer hoje em dia muito na internet, né? Muita gente chata, convenhamos. Mas é isso aí. Essa é a dica que eu tinha pra trazer pra vocês aqui hoje no canal da Joinville Games. No mais, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e também de não perder os outros vídeos que estão passando aqui do meu lado. Vão lá, assistam, são muito bons, pelo menos eu acho. Mas é isso aí. No mais, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação do vídeo, seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de deixar nos comentários outras dicas que você quer ver aqui no canal. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e também beijo. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês.